A construção desse congresso foi extremamente interessante, rica, porque logo que assumimos nós começamos a pensar na programação, onde seria realizado e ele está sendo realizado no maior centro de convenções que nós temos hoje no Brasil, aqui no Ceará, em Fortaleza. Nós havíamos previsto de que nós teríamos 4 mil inscritos e superar as nossas expectativas, porque nós temos quase 6.500 pediatras aqui conosco no congresso, com 300 professores, com organização primorosa e uma programação muito bem feita. Então, além do 38º congresso de pediatria, estamos realizando o primeiro simpósio em eleitamento, o congresso de ensino e pesquisa, o congresso de reumatologia e o encontro de estudantes e residentes em pediatria. As salas cheias, mas tudo muito bem organizado e todo mundo muito feliz, o que nos dá uma sensação de gratificação muito grande. Muitas pessoas trabalharam nessa construção e eu quero aqui agradecer a cada uma delas e já dizer que o nosso próximo congresso, daqui a dois anos, ocorrerá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.